O lugar onde você é bem-vindo e presenteado de conforto. O lugar onde você se sente protegido. É o lugar para onde você vai quando precisa de um refúgio. E o mesmo lugar que te aconchega quando você busca sossego. O lugar onde você é o rei ou a rainha e tudo fica do seu jeitinho. Esse lugar nada mais é que o nosso lar. Esse é um sonho compartilhado por todos, mas que não é vivido pela maioria. Não que seja inalcançável, mas muitos, além de pouca informação, não têm acesso a pessoas de caráter e de confiança para ajudá-los a encontrar a melhor opção para tornar tudo aquilo que você sempre quis em realidade. Durante 12 anos, trabalhamos duro, aprendendo, buscando e compreendendo tudo o que é necessário para realizar o sonho da casa própria. E proporcionar para você o seu próprio lar. Para isso, temos uma equipe de ponta, totalmente preparada para te auxiliar. Departamento jurídico exemplar. Corretores afiados nas melhores tendências do mercado imobiliário. Engenheiros e arquitetos que vão dar vida para o seu projeto. E equipe de aprovação de prontidão. Somente nesse ano de 2021, já realizamos o sonho de 168 famílias. Seja que na sede da União em São José do Rio Preto, ou em qualquer um de nossos amigos franqueados, espalhados por todo o país, nós estaremos sempre disponíveis e dispostos a construir um novo lar para você e a sua família. Desde a planta até o acabamento. Desde a ideia até a entrega da chave. Nós estaremos ao seu lado. Construtor União. Você sonha. Nós realizamos.